O perfil Cava Jateado Fosco é ideal para deixar seu projeto com um design mais moderno e é indicado para gavetas em geral. É produzido em acabamento jateado, processo que elimina as imperfeições do alumínio, resultando em um melhor acabamento, com textura aveludada no perfil. Deve ser aplicado no corpo do móvel, em fixação de forma oculta com cantoneiras, sendo visualizado somente na abertura da porta ou gaveta. Na Léo, você encontra grande variedade de tamanhos e padrões de perfis para o seu projeto. Fale com seu vendedor!